Sobre trânsito ainda, bora falar, né? Sobre parquímetro. Alô, Campo Grande! Parquímetro vai voltar, viu? Que é o sistema, né? Que controla as vagas de estacionamento da cidade. Hoje, na Câmara dos Vereadores, por 21 votos, às 6, os parlamentares aprovaram um projeto pra definir como que vai ser esse novo parquímetro. Vamos ver, Pona Quadrada. Há mais de dois anos, Campo Grande não tem estacionamento rotativo pago. Após a empresa Flexpark administrar o serviço por 20 anos. Agora, a discussão finalmente chegou à Câmara dos Vereadores e divide opiniões. Para a oposição, o serviço deveria ser administrado pela própria prefeitura. Basta fixar, né, na rua quais são as vagas que estão nesse serviço, criar um QR Code, aplicar isso no chão ou em qualquer outra parede, qualquer outra forma, e as pessoas vão utilizar pelo tempo legal e vão pagar diretamente pra prefeitura. Ter o serviço melhora a cidade. Mas há que custo, não é? Se nós fizermos uma concessão pra uma empresa gerir sozinha esse trabalho, por 15 anos a gente vai ter o mesmo efeito que a gente tem no transporte coletivo urbano de Campo Grande. Já para os aliados da prefeitura, a falta de uma empresa para administrar os serviços pode prejudicar o comércio. A reclamação é muito grande dos comerciantes, que houve uma diminuição muito grande no seu comércio. Uma pessoa estaciona o veículo ali, ele estaciona no período da manhã e vai retirar o veículo na parte da tarde. Então, tem que ter essa rotatividade, tem que ter até mesmo pra movimentar o mercado. Entre as mudanças está o número de vagas que deve aumentar de 2.200 para mais de 6.000 no centro da cidade. A concessão para a nova empresa também passará a ser de 15 anos. A prefeitura chegou a enviar o projeto para votação na Câmara em 2023, mas houve questionamentos. O encerramento do antigo contrato rendeu polêmicas, já que o Ministério Público obrigou a Flex Park a devolver o dinheiro aos clientes que ainda tinham créditos, quando o contrato foi encerrado em março de 2022. O novo projeto prevê que parte da arrecadação do parquímetro seja revertida para subsídio do consórcio Guaicurus. Bom, tomara que funcione, tomara que funcione, porque pessoal, o que a gente precisa é de fato vagas, né? Vagas. Eu acho que é muito bonito a gente votar, eu acho que é muito bonito a gente colocar em prática, mas se for na área central, não tem vaga disponível. E aí eu vou repetir uma coisa que eu bato nessa tecla há bastante tempo. Eu acho que a gestão, seja a prefeita, seja os vereadores, eu acho que tem que começar a se discutir no estacionamento vertical para Campo Grande. Eu acho que uma iniciativa público-privada, público se der certo, privada se der certo, eu acho que tem que começar a apostar em estacionamentos verticais, principalmente para a área central, onde fez ali aquela revitalização, você vai estacionar aonde? Aonde? Na área central. Então, comecem a pensar ali em estacionamento vertical, né? Ou seja, prédios para você poder colocar os carros em 10, 8, 7 andares, isso é o mais importante, tá? Deixa eu mandar...